Nós temos aqui uma situação de intempestividade. Eu solicito poderação e moderação aos dois ilustres parlamentares. Só não é aceitável, presidente, que na divergência se toque nas pessoas. O deputado Rolando estava falando, o deputado Roberto Freire tocou, bateu nas costas de ele duas vezes. Eu pedi que não fizesse isso, ele pegou o meu braço. Isso não é aceitável. Se fizer isso, eu vou denunciá-lo ao Conselho de Ética da Casa. Ah! O que é isso? É tudo isso. O que é isso o que? O que é isso o que? Vamos estabelecer. O que é o homem tem que apanhar como homem também. Vamos estabelecer a normalidade, senão seria obrigado a suspender de novo a sessão. Na hora que eu denuncio a agressão física, ele diz que mulher que fala como homem pode apanhar, deve apanhar como homem, ele está reiterando a agressão física. E o mínimo que se pode ter um deputado desse é uma censura pública. Porque é a primeira punição do regimento. Então é uma vergonha que um conselho que só tem uma mulher e que é composto por dezenas de homens, tem um comportamento de não respeitar a mulher que faz política. A firmeza não é característica de homem, muito menos a coragem. Então essa é uma demonstração inequívoca do quão conservadora está a Câmara dos Deputados. Voto pela ausência de justa causa para o acolhimento da representação proposta pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, contra o deputado Alberto Fraga, DEM, Distrito Federal. Parecia que houve uma agressão, mulher bateu em homem, homem bateu em mulher, e eu sou a maior testemunha, eu estava lá. Eu fico ali na boca do PMDB, ali na primeira bancada, e foi um debate político caloroso. Eu respeito muito a deputada Jandira Fegar, uma grande deputada do nosso estado do Rio de Janeiro. Mas eu procurei, no meu entendimento, se alguém foi agredido ali, foi o Roberto Freire, que foi ali no movimento, a Jandira bateu no Roberto Freire, o buchicho. Isso é um absurdo. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, graça minha palavra. Isso é um absurdo. O buchicho, eu fui lá no local. Isso aí é coisa que eu fui lá. O relator qual palavra? Não há nenhuma, não há nenhum, 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 eu fui lá. Deputada, por favor. Por favor. Infelizmente é o retrato do que acontece contra a violência das mulheres nas ruas, nos indicadores estarecedores que tem no país. A vítima passa a ser agressora. O relatório vem dizendo que ele não merece nenhum tipo de censura dessa casa legislativa. Não dá. É a gente passar por cima do óbvio, não é? Que é, no mínimo, uma retratação do deputado cabe numa situação como essa.